E aí, aqui quem fala é o Arcanthus, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, deem uma passada no meu canal, fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Bom, eu estou jogando a campanha do Brasil, offline, e não na nossa, e não na nossa, como é que fala? Campanha online, por um motivo muito tranquilo, motivo muito tranquilo. Nós temos que fazer uma série de ações e eu acho que não cabe na live pra gente agora. O nosso Brasil integralista tá aqui, tá um Brasil pesado, forte, nós temos bastante tropas, nossa mão de obra tá grande, a guerra, como vocês podem ver, está estranha. A França tomou aqui, aqui tem os Estados Unidos tomando um pedaço da Alemanha, Suécia, o Japão totalmente tomado pelos Estados Unidos. E ele tá aqui, ó, só tem esse pedacinho do Japão aqui, tomando esse pedacinho do Japão, acabou o jogo. Por exemplo, se você olhar aqui, guerras, você vai ver que o Japão tá a 94% da capitulação, então se tomar mais uma província dele, ele cai. Você vê que aqui, ó, quem tomou foi a União Soviética, ó, e o Reino Unido aqui. É um... É uma putaria da porra. É, deixa eu ver... Escavação aqui. Eu tô fazendo bomba atômica, inclusive eu tô tentando fazê-la um pouco adiantada, não sei se eu vou conseguir. E a nossa linha de produção hoje tá com um déficit de anti-tanque e de equipamento de infantaria, né, ou armas. Nosso recrutamento é de camisa negra. O camisa negra é uma infantaria cheia de infantarias e artilharias, artilharias, anti-tanques e montaneers. Então, é uma unidade extremamente pesada, bate pra caramba, é muito forte. Tem uma amplitude de combate grande. Você vê que ela tem 100% de soft-attack. Em compensação, a carreta furacão, uns nomes engraçados que a gente teve na live, né. O carreta furacão, ele é pesado também, só que ele é bem forte na defesa. Ó, 776. E ele é ataque leve recebido e ataque pesado, ou seja, ele é rápido. Porque ele tem algumas vantagens aí de aceleração. Então, é um... é um cara bacana. Ó, o que tá rolando aqui? Aqui é a Itália. O pau tá quebrando aqui, né. Aqui é a França ou Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos tomou tudo. Só que... Eu tô preparando uma surpresinha aqui, ó. Eu tô mandando ver fascismo aqui em cima da França. E... Tô mandando fascismo também pra cima do Reino Unido. Olha lá. 20.99, ó. 21.01. Tô mandando fascismo pra todo lugar. A União Soviética, eu também tô mandando fascismo. Ah, não... Ou não tô? Ah, não tô. Deixa eu ver como que tá aqui. 0.35. Bom, eu tô mandando fascismo com... Ah, a gente tá nesse momento fazendo um golpe de Estado contra a Suécia. Impulsionando fascismo nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, França, Portugal. E fazendo um golpe de Estado aqui na Suécia. Esse golpe de Estado, você vê que a Suécia aqui tá com 34% de fascismo. Vamos ver se a gente consegue trazer a Suécia pro eixo. Ou cagar tudo. E... 41% É interessante. 41% é interessante. Ó, oferecer acesso militar. A França quer acesso. Crescimento 0.2 por mês. 42%. Já acho que a gente ainda pode deixar mais um pouquinho. Deixa rodando mais um pouco. Vamos ver os Estados Unidos como é que ele tá. Olha os Estados Unidos, 32%. E os caras não gostam muito de mim porque a gente bateu muito, né? Que ganhamos muita atenção mundial aqui embaixo, né? Anexamos toda a América Latina, né? Tivemos sorte que os Estados Unidos não usaram a PAX, né? Aqui nós trouxemos umas tropas aqui, uns navios, uma frota. Pra ela dar pra nós soberania no mar. Ó, a gente tem aqui soberania. Pra nós tentarmos atacar a União Soviética que tá por aqui. Mas... Também tá difícil de a gente fazer isso. Então... Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo... É, eu consigo já mandar... Esse Alexandre frota. Ainda não, ó. Não abriu pra nós aqui. Número máximo de missões. Deixa eu tirar aqui. É, sabemos muito pouco sobre essa região. É, a gente tem que deixar aqui um tempo ainda. Patrulhando pra ver se... Abre pra nós ali. Porque eu acho que é assim que funciona. Eu não tenho certeza se é assim que exatamente funciona. Artilharia 5. Foguetes. Vamos ver foguete. Ruptor da linha. Ataque pesado. Ataque leve. Na nossa produção. Você vê que a gente tem anti-tanque, anti-tanque, anti-tanque. Tanque. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos ligar todos esses caras aqui. O que que eu tô precisando? Bom, eu preciso de... Bom, tá... Tá meio que atendido tudo, né? Mas eu preciso... Agora mudar a artilharia. Ó. Uma artilharia avançada. Antiaérea melhorada. Tanque... Anti-tanque 3. Ó. Anti-tanque 3. Esse aqui tá 2 também, né? Olha, ó. Caiu 50% a... A questão toda aqui, né? Bom, os tanques da grande guerra. Olha o tanque da grande guerra. A gente podia dar uma pesquisada em tanque, né? Mas o que tá matando a gente é essa importação de aço. Que a gente importa da Suécia, inclusive. Boa parte do nosso aço a gente importa da Suécia. E da China, algum. Os outros a gente não tá importando. Poderíamos importar? Poderíamos. Mas eu não quero dar mais poder pra esses caras. O lance todo é... Tira pause. Se a gente olhar aqui a França... Ó. 43% comunismo. É, fascismo. Eu não sei como é que isso vai funcionar. 57.46... Vamos ver. 57.44, ó. Ó. 41. Nós estamos impulsionando 0.02 por dia. Ó. A França. Rapidamente. A gente já poderia fazer um... Um... A gente já poderia fazer um golpe, né? Mas eu quero esperar. Quero esperar pra ver o que que vai acontecer. Vamos ver. Eu não faço ideia se a gente... Deixando a França chegar em 51% aqui. Ela mesmo vai tomar um... Um drop. Eu não sei. Eu quero esperar pra ver. A Suécia eu já resolvi fazer. E esse golpe vai acontecer... Peraí. Infantaria anti-tanque. Hum... Tá. Nossos motorizados, mecanizado. Hum... Tá. Deixa eu ver aqui. Equipamento de suporte. Então... A Suécia eu resolvi ver o que que a gente... O que que dá, né? Ó. Aqui tá baixando. Aqui ainda tem 28 mil necessário. Nossa linha de trabalho tá pegando o primeiro. Os caras que estão pra treinamento. A gente tá fazendo mais 5 divisões. Ou seja, mais 50 divisões. Né? 5 linhas de 50. Então a gente tá priorizando primeiro os caras. Porque esses caras demoram pra não treinar e tal. Então a parada é justamente essa. Aviões disponíveis, tá? Tá. Eu tô rodando aqui o beta, o patch beta do jogo. E de fato, vocês lembram que a gente não conseguia jogar, que tava muito lento? Ó, agora tá rodando. Agora tá dando pra jogar. Anti-tanque avançado. Em 65 dias. Lá, infraestrutura de São Paulo. Ó, resolveu o problema da nossa infraestrutura aqui, ó. Vocês lembram que tava dando um problema? Por quê? Vou olhar aqui. Nós estávamos tendo, ó, congestionamento anterior. Infraestrutura em São Paulo. São Paulo tava com problema de infraestrutura. Agora, nós botamos pra fazer infraestrutura em São Paulo. Ó. Tá melhorando. Daqui a pouco vai dar gargalho em outra coisa. Mas, pelo menos, essa infraestrutura atual que nós estamos, tá dando congestionamento somente em São Paulo. Por quê que acontece? Ah, você precisa empurrar o supply. Então, o supply sai daqui de São Paulo e vem pra cá. Aqui. Infraestrutura local. Congestionamento. E depois vem pra cá. São Paulo tá cagado, né, de infraestrutura. Por isso que a gente tem feito esse trabalho de melhorar a infraestrutura. O Brasil é um dos poucos países... O Brasil, União Soviética e o Japão também. Mas, no geral, é um dos poucos países que trabalha em infraestrutura. E... O lance da infraestrutura é que ele é cara. Ó. Infraestrutura custa 3 mil. Production cost. Tá vendo? 3 mil. 2.501. A gente tem que ter a refinaria. A gente não tem. 8.750. Eu acho... Eu vi um mod, inclusive, que os caras têm... Refinaria pra borracha em específico. Eu acho que a gente deveria ter esse refinaria pra borracha em específico direto. Porque... De certa forma, tá ruim. Você ter 5 de óleo e 2 de borracha. Então, se você precisa de muita borracha... Você acaba fazendo muito óleo. Bom, os Estados Unidos estão com 34%. A gente tá impulsionando nele também 0,2. Vamos ver a França. Ó. 44%. E a França não é muito fã da gente, hein? Ideologia divergente. Enviar voluntários pra França? Não. Vamos melhorar nossas relações com a França. O que é isso aqui? França tem inspecionários pra outras nações, pros Estados Unidos. Opa. Atividade cronometrada sem equipamento. Tá. Bora. Bora mandar equipamento aqui pra Suécia. Aí. Prioridade é a Suécia. Bora mandar equipamento pra ela. Nossa, é verdade. O negócio vai acontecer, hein? Quando? Abril de 45, é. E a gente não mandou nada pra ela. Vamos mandar os equipamentos. Felizmente, a gente não tem mais nada que a gente possa fazer aqui. Ó. Nenhum foco. Né? Todos os nossos focos já foram atendidos. A gente teria esse foco aqui. Mas nós temos que estar em guerra. União Soviética anexou o Tano Tava. Tano Atuva. Alguma coisa assim. Nós podemos criar uma facção, né? Mas eu tentei criar uma facção com outros países. Ninguém quis. Só a gente cagando a França. Transformando a França numa inimiga. Imagina a gente transformar a França. Fascista e ela entrar no eixo, por exemplo. Olha a putaria que isso aqui vai acontecer. Tanto que a França tem 218 divisões apenas. Agora, se a França entrasse na nossa, né? Apesar que a gente não tem facção, né? Ainda. Mas aqui na hora que estourar uma guerra assim. Se os caras não entrarem correndo no eixo. Talvez eu possa chamar o cara pra nossa facção. Uma opção. De qualquer forma. Aqui, o pau quebrando aqui ainda. Eu não sei porque os caras não atacam o Japão aqui. Não sei porque não tá atacando aqui. Acho que eles não querem acabar a guerra. Vamos ver Portugal. Portugal 45% também. Vamos ver quem mais. Oh! Influência. A argumentação de seus lindos em favor da democracia está começando a ameaçar nosso país. Transmissões de rádio permitem que discursos de Franklin Delano, Roosevelt alcancem nosso povo e muitos de brasileiros têm sido atraídos pelo estilo de vida americano. Brasil integralista não é fantoche. Não permitiremos que nossos políticos sejam ditados por Estados Unidos. Entretanto, não podemos negar a influência da política americana em nosso país. E nossos países... Ele será sempre brasileiro. Os Estados Unidos botou na gente aqui um lance... Cadê? Vamos ver. Tem um esquema aqui... Olha, o Reich alemão tá melhorando as relações... O Reich. O Reich. O Reich. Tá melhorando as relações com a gente. Bom, os Estados Unidos, ele quer transformar a gente em democrata. Só que ele não consegue porque a gente... Ah, pera aí. 98.5... Opa. 99.85... Opa. Apoio ao fascismo. Ahn... Opinião mensal. É, ó. 99.73... Aqui, ó. 99.70. Aí os Estados Unidos estão começando a mandar pau de influência democrata aqui. A gente vai dar um jeito nisso. Defesa de mudança de ideologia. Opinião mensal. É esse cara aqui, né? Opinião mensal, nossa. Não, pera aí. Figura popular. Cavaleiro compassivo. Puta. A gente não tem o que fazer, não, ó. Ele vai começar a reduzir mesmo, ó. De pouquinho em pouquinho, mas ele vai começar a reduzir na gente, sim. Porque eu não consigo... Vê que a gente já tem, ó. 15% de defesa de mudança de ideologia. Mas... Os Estados Unidos estão começando a mudar a gente. Mas a gente também, aqui, ó. Os Estados Unidos estão com 35. Olha lá. 34.35. Ele está... Olha aqui, ó. Brasil. Galatina Independência do Brasil Integralista. Olha lá. Pax Americana. Pax Americana é isso aqui, ó. Ele colocou aqui a América do Sul. O Pax Americana diz o seguinte. Brasil Integralista... Ganha o espírito sobre proteção, apoio diário à democracia de mais 0,5. Obtenha o evento Proteção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem intervir em guerras entre países americanos. Operação Black Chamber. Popularidade de outros exércitos. O México começou... Uma guerra no nosso país. Intervenção preventiva... Contra a Venezuela, mas não tem Venezuela. Então, talvez... Os Estados Unidos venham atacar a gente. 35%. 35.13. É, meio lento, né? Mas a gente está influenciando. Ó, 46%. Vamos ver França. 45. Reino Unido. Uma escavação. Aqui. Escavação. Reino Unido. 23%. Fascista. Nossa, olha como é difícil o Reino Unido. Um por dia. A gente está perdendo o poder político aqui. Por que nós estamos... Suécia, França, Portugal, Reino Unido. Melhorando aqui na Suécia, tá. É, a Suécia é quando ela... A Suécia já está com 38%. Vamos ver a União Soviética. A gente não está influenciando a União Soviética. Agora Portugal está... Está perto aqui, hein? De virar fascista. Ó, 0.3. Portugal. O Reino Unido se protege muito, né? Faz 500 anos que eu estou tentando transformá-la em fascista. 500 anos. Por aí. O Reino Unido se protege muito, né? 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 Obrigado.